Existem muitas evidências da ligação da alimentação com doenças. Estudo publicado na revista Lancet mostrou, por exemplo, que o consumo de bebidas adoçadas como sucos, refrigerantes, matam no mundo anualmente quase 300 mil pessoas. Já o consumo de carnes processadas, incluindo presunto, mortadela e linguiça, mais de 800 mil pessoas. Agora, se você quer proteger mesmo sua saúde com alimentação, adote uma dieta rica em cereais integrais. Elas podem prevenir 1 milhão e 725 mil mortes ao ano. Já os vegetais podem prevenir quase 1 milhão e 800 mil mortes. O consumo de castanhas e sementes, mais de 2 milhões de óbitos no mundo. E as frutas, quase 5 milhões. No mundo, uma das doenças que mais mata é a hipertensão. Um indivíduo com pressão alta tem 53% da vida afetado pela condição. Já indivíduos com colesterol alto tem 29% da vida afetado pela doença. E indivíduos com índice de massa corporal alto, 23%. No Brasil, cerca de 30% da população são hipertensos. A doença mata e também consome uma quantidade enorme de recursos para tratamento. Estima-se que 400 milhões de dólares sejam gastos no Sistema Único de Saúde para o tratamento da hipertensão. Já no sistema privado, são gastos mais de 200 milhões de dólares no Brasil ao ano. A hipertensão no Brasil é muito maior em idosos. Estima-se que mais de 60% deles tenham pressão alta. Uma nova pesquisa publicada em 2015, com estudo feito no Canadá, na Albânia, Colômbia e Brasil, mostrou que idosos diabéticos, obesos e sedentários possuíam níveis pressóricos ainda maiores. Frutas e verduras são as principais fontes de potássio. E este é um dos nutrientes mais importantes para a prevenção da hipertensão arterial. Além disso, estes alimentos são riquíssimos em fibras, que controlam os níveis de açúcar no sangue e os níveis de gordura no sangue. Frutas e verduras também fornecem muitas vitaminas, minerais e fitoquímicos, nutrientes protetores das artérias. Por isso, não siga dietas malucas que cortam estes alimentos do cardápio. Estes serão seus principais amigos no futuro.